Ainda em Varzagrande, as pessoas que fizeram inscrições para as casas do residencial Colinas Douradas 1 e 2 devem ficar atentas ao prazo. Vamos ver na reportagem de Patrícia Helena Dorileu. Até o momento, 13 mil das mais de 29 mil inscrições foram deferidas para o sorteio do residencial Colinas aqui em Varzagrande, do programa Minha Casa Minha Vida. Para aqueles que tiveram suas inscrições não deferidas, o período para entrar com recurso prorrogou-se. Ia encerrar nesta quarta-feira, mas vai até a próxima sexta, então tem aí uma janela de mais dois dias para aqueles que não tiveram as inscrições aprovadas nesse primeiro momento possam buscar saber quais os motivos levaram a este não deferimento e também procurar aí outros meios para reverter a situação. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o secretário de Desenvolvimento Urbano de Varzagrande, seu José Roberto de Castro Pinto. Secretário, quais podem ter sido aí os motivos de ter levado a este indeferimento de certas inscrições? É, como você falou, nós tivemos um pouco mais de 29 mil inscrições. Dessas 29 mil, em torno de 14 mil já estão deferidas e nós vamos ter o prazo aí até a sexta-feira para analisar recursos, pode ser verbal ou por escrito, para ver o que está dentro. Nós temos que seguir os critérios do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal e os critérios municipais. Então, aqueles que atendem os critérios, ficam, a inscrição é deferida e vai para o sorteio. Aqueles que não atendem, a solução é se adequar para participar do próximo sorteio, que tem já um residencial em vista, que se chama Santa Bárbara, que nós vamos até o final do ano. Quais são esses critérios que o senhor citou agora? É, principalmente, morar em Varzagrande, o cadastro único dele tem que ser aqui de Varzagrande, ter acima de 18 anos, renda familiar, no máximo de R$ 1.800. Para quem tentar aí um recurso, quais são as orientações, como devem proceder essas pessoas? Houve, nós já detectamos que, desde segunda-feira, o prazo está aberto para recurso. Nós detectamos que teve muito erro do próprio munícipe no conhecimento, o erro de digitação do nome, do CPF, e isso está sendo corrigido. Nós estamos corrigindo e ele vai para o sorteio. Agora, aqueles que, por exemplo, não atualizaram o cadastro único até o dia 15 de dezembro, as inscrições se encerraram no dia 25 de novembro, e eles tiveram até o dia 15 de dezembro para atualizar o cadastro. Se não foi feita essa atualização, aí, nesse sorteio, não vai poder participar. Aí, fica para o próximo residencial. Qual a previsão para o sorteio deste residencial Colinas? A previsão é na segunda quinzena de fevereiro, porque agora, sexta-feira, é o prazo final dos recursos. Aí, terminando o prazo de recursos, nós vamos analisar um por um, para poder publicar a lista definitiva dos que vão para o sorteio e marcar o sorteio, que deve ser na segunda quinzena de fevereiro. Muito obrigada, secretário José Roberto de Castro Pinto, pela participação. Para mais informações, o munícipe vaizagrandense pode entrar em contato com a Secretaria de Habitação aqui do município pelo telefone 6598-429-2851, ou, se preferir, vir até aqui pessoalmente para sanar aí todas as dúvidas. Com a imagem de Benedito Costa e apoio técnico de Tiago, Patrícia Helena Dorileu, para o Jornal da Manhã.